A última ida Versalhes, também a primeira, mas é sempre muito mais elegante falar que foi a última, dá a impressão de que a gente foi várias vezes, né? Mas na nossa última ida tinha lá as pinturas de Luiz XIV, por exemplo. Luiz XIV tinha 1,60 e pouco de altura. Ele criou o salto alto, né? E tem uma das pinturas no teto, é ele numa biga, onde o motorista da biga era o Hércules. O que é biga, mano? É aquele negócio que ele leva, o cavalo leva? Cavalos à frente pra levar o guerreiro, né? Era um veículo de guerra do passado. Ou seja, o cocheiro era o Hércules, né? A autoconfiança desse cara é sinistra. E você vê as roupas dele, pô, eram roupas suntuosas, assim. E eu não vou lembrar quem, mas já fizeram essa observação e achei muito interessante. Ele pega as roupas do passado e vai chegando agora e mostra que nunca antes na história os homens poderosos se vestiam de maneira tão simples. Você pega um presidente americano, que é o homem que tem o maior poder de matar no mundo hoje. Tá de terno e gravata, é só isso. Então eu fico pensando, cara, é tão simples se vestir hoje de uma maneira parecida com os caras mais poderosos? Por que será que os homens não fazem isso? Mas não é tão simples, na verdade. Olha, vamos ver. Porque, assim, uma coisa é o terno. Sim. Outra coisa é a qualidade do terno. Os detalhes que só quem tá lá sabe. Entendi. Porque eles já passaram por todo o processo. É, Didi Mocó usava muito terno na toma do Didi e não ficava tão legal. E uma outra coisa também, voltando sobre essa questão do cara comum, eu aplico na minha metodologia três pilares. Que é o pilar de narrativa, personalidade e energia. Então o que eu vejo é que até a gente tem que ver o conceito da amplitude arquetípica que tem luz e sombra. Então, assim, uma coisa é dizer que o cara comum, ele não necessariamente precisa vestir bermuda, chinelo e manga cavada. Às vezes o minimalismo, ele pode ser visto como o cara comum. Aquela clássica camiseta preta, calça jeans e tênis. Que é o que a maioria das pessoas utiliza. E por a maioria utilizar, já é o cara comum. Porque tá fazendo parte de um grupo que utiliza isso. Agora, eu vejo que, justamente empiricamente, pelo que eu apliquei nos meus clientes, quando você foge um pouquinho do cara comum dentro de uma venda aberta, muito, enfim, topo de funil, vai ter uma negação ali. Você vai perder venda. As pessoas, elas vão sentir um afastamento. Só que existe uma forma de você conseguir trazer o cara comum sendo guia e não herói. Porque o herói é o que tá na parte do processo de evolução. O herói tá participando da jornada. Enquanto é que nem você falou do cara musculoso. O cara musculoso, ele é o quê? Ele é o herói que ele já passou pela jornada, só que ele tem que mostrar o papel dele de guia. Ele tem que mostrar como que você chega nesse corpo. Então, assim, o Tiago Nigro é um exemplo. Ele tinha o moletom, né, etc., da maneira que ele se vestia e fez um baita sucesso, né? Colocava milhares de pessoas nas lives. Por quê? Porque elas tinham uma conexão, assim, muito forte, natural e comum, né, com ele. Então, era autêntico o negócio. Porém, a gente tem que analisar o seguinte. O cara comum, ele atrapalha a vida pessoal. Entendeu? Aí já é um outro lado. Uma coisa é profissional pra conectar com o público. Outra coisa é o lado pessoal. Porque o cara comum, né, de qualquer maneira, a pessoa, ela vai querendo ir mais pro lado do conforto. E acaba que ela fica meio desleixada. Aí já é uma outra história, né? E eu concordo com você quando você fala que não é tão fácil. Porque uma coisa... Muito louco. Eu recebo um monte de perguntas de qual é o tênis branco que o Bruno usa? Qual é a calça que o Bruno usa? Porque o Bruno, ele se veste ainda muito como o cara comum, mas é diferente de qualquer cara comum, né? É um cara comum que tem um pouco mais de zelo com a aparência. Então, é... E como que a gente faz? A gente vai... Eu compro... A Thalita já me ajudou a comprar, inclusive, calça pro Bruno, as coisas, tudo. Porque se deixar, ele vai usando o que tem lá. Hoje em dia, ele se preocupa mais com isso, de fato. Mas antigamente, ele deixava o negócio acontecer. E é diferente você ter o cuidado, não usar o negócio desleixado. E mesmo assim, continuar comunicando de forma, né? O cara comum, como você disse. Então, de fato, ter as coisas de qualidade, o zelo com aquilo, né? Tá sempre alinhado, faz com que seja diferente de um cara comum desleixado. É, o mais difícil é você saber por que você tá utilizando as peças, né? Saber por que é daquela cor. Ser intencional, né? Exato. Intencionalidade é a palavra-chave. Eu acho que é isso. As pessoas hoje... Eu fiz uma enquete e perguntei. O que você acha mais importante? Estar bonita ou se vestir com intencionalidade? E foi bizarra a quantidade. Falou bonita. Só que o que é considerado... O que ela considera bonito? Então, a intencionalidade, ela é muito mais inteligente. Ela corta caminhos. Eu falei da outra vez aqui. Quando eu não era intencional nos meus anúncios, eu vendi pra cinco pessoas. Quando eu fui intencional no meu anúncio, quando eu usei as ferramentas certas, quando eu usei a linguagem oculta, esse poder dos três segundos, mais de 35 mil alunos. Então, funciona ou não funciona? Funciona muito. Então, você pode escolher gastar mais energia pra entregar, falar aquilo que você quer dizer. Você vai gastar, você vai precisar chamar mais atenção do que se você já tiver o ativo mais importante naturalmente, que é a atenção. Se você tem naturalmente, você consegue explicar aquilo que você carrega. A enquete que você fez era se prefeririam estar bonitos ou intencionais? Bonitas, né? Porque o meu perfil é voltado pro público feminino. Então, se elas gostariam de estar mais bonitas... Como é que é a métrica lá? Quanto de mulheres e homens? É tudo mulher, né, Thalita? É... 3%? 98% são mulheres. E no seu, João? 80% são mulheres. Caramba! Não, e aí elas ficam enviando pros maridos. Aí elas vendem, né? Não usa bermuda. Não, e aí elas ficam enviando pros maridos.